A Virago Books of Fairy Tales, de Angela Carter, é um livro de Angela Carter, não, editado pela Angela Carter, que é uma pequena, mas grande diferença. É um livro indicado para quem gosta de contos tradicionais ou para contos de fadas, como lhes queiram chamar. Porque geralmente Fairy Tales é trazido por contos de fadas, mas eu acho que poderá-se dizer que alguns destes contos são tradicionais. São contos de todo o mundo, mas a parte interessante destes contos é que são sempre pela perspectiva feminina. Existem várias versões deste livro, ou várias edições destes livros. Existe uma edição mais antiga, que é esta que eu tenho, que está dividida em dois volumes. E depois existem também umas edições mais recentes, que são apenas um livro. Eu gostei imenso desta recolha. Também gostei imenso destas edições, porque normalmente começam sempre com uma capital ilustrada e depois terminam com uma ilustração relativa a cada conto. E cada... e está dividido por... não é tipologias de contos, mas qualquer coisa que une os contos. Por exemplo, este, que é o capítulo... ou a parte 1. Brave, bold and willful. Neste caso, as mulheres destas histórias são corajosas... Bold... O que eu quero dizer, bold? Bem... And willful. E estas ilustrações estão referentes também em estas histórias. Estas versões das histórias, algumas delas, são semelhantes aos contos dos Grimm, ou da recolha dos Grimm. Mas lá está, grande componente é por ser a visão feminina dos... Ou com personagens femininas extremamente relevantes. Portanto, aqui a heroína é a personagem feminina, não necessariamente uma personagem masculina, que é o mais normal nos contos que nos chegaram aos dias de hoje. Ou na grande parte das recolhas que nos chegaram aos dias de hoje. Ou que sobreviveram aos dias de hoje. Portanto, isto é apenas uma pequena recomendação, muito simples. Não vou falar sobre contos em específico. Tenho contos de todo o mundo, como eu já tinha dito. Para mim, talvez os mais estranhos sejam os contos africanos. Porque as histórias, as contas africanas e alguns contos também indianos. São os mais estranhos para mim, talvez pela maneira... Porque eu não estou habituada àquele tipo de narrativa de contos. Enquanto que os contos europeus, estou mais habituada. Os contos também americanos, também têm assim um sequê de sacana. Que são muito interessantes, mas... Lás lá, são diferentes daquilo que eu estou habituada, mas não deixam de ser interessantes. É uma pequena recomendação para quem gosta de contos tradicionais. Mas leiam porque... Fala bem. Fala bem. Tchau, tchau.